Hoje a gente vai jogar a T-Cruiser de Legacy, um novo game para Mega Drive E você vai se surpreender tanto com a qualidade desse jogo, também com a qualidade de imagem Porque tá rodando um cabo de imagem GameScare diretamente do SEGA NOMAD A cara, a série, a questão do colecionador Salve, salve rapaziada, o colecionador na área E a gente vai conhecer esse game aqui, apertando Start Ele tem tanto o modo História como o modo Arcade, né? Que dá pra você jogar um minigame Mas eu vou apresentar esse minigame pra vocês ao longo da nossa gameplay, tá? E aqui como a gente já pode reparar, logo no começo do jogo eles já entregam sprites bonitos Umas animações legais explodindo a cabeça de um boneco Uma das coisas que vale destacar nele é que ele tem uns sprites muito grandes A gente começou ali com 90% de vida, a gente já tomou um dano E aí o botão A atira, o botão B ele pula Aqui temos um Power Up que não deu pra pegar Um rapaz, ó, temos sangue, não consegui pegar esse Power Up, né? Até ela comeu ali Ele também, se você colocar pra baixo e apertar o B, ele vai rolar, né? Como esquiva Isso ajuda bastante em algumas fases do jogo Se você segurar o botão C, ele atira parado Igual o Alien Soldier Isso me motivou demais Porque o jogo trabalha com uns sprites muito grandes As telas são muito legais As telas são grandes também Então o jogo tá somando bastante coisa Outra coisa também aqui, ó, acabei de pegar aqui um escudo Então esse escudo aqui, ele reflete os tiros que eu tomo E esse escudo, como vocês podem ver lá na barra de cima Ele é por tempo, então, tipo, tem um tempo Depois esse escudo acaba Bem justo, bem legal, né? O jogo ele traz essa gameplay macia E é bem interessante isso Porque outros jogos novos de Mega Drive Não traz uma fluidez de jogatina tão boa como essa Então meio que eu já fiquei admirado com a qualidade Que esse jogo entrega E é um jogo muito legal É um jogo bem simples Tipo, só de andar e atirar E faz toda a diferença, cara Porque o Mega Drive tava precisando de jogos assim Tava um pouco nessa carência O único jogo que eu curti pra caramba Que os caras meio que não fizeram uma continuação Mas deveriam, né? É Xenocrisis, né? Então é Xenocrisis também É um jogo que tem uma qualidade muito boa Chegamos no mestrão Já tô com zero de vida Deixa eu morrer logo Que aí a gente já começa de novo aqui, ó Já começamos do checkpoint Chegamos no mestrão novamente Já tomei esse dano aqui, né? Ó, da hora você vai atirando aqui por debaixo dele Na hora que ele levanta Você pode levantar e ir acompanhando O tiro ele vai tabelando também Isso é bem legal, né? Do tiro bater e tabelar Os caras fizeram uma animação Ô caramba Fizeram as animações bem legais desse jogo Eu gostei demais Porque os sprites são grandes, tá ligado? E ele pula duas vezes Isso também chama muita atenção Agora ele vai erguer a perna e vai atirar Tá vendo? É, cara, eu joguei a demo antes de eu gravar, mano Inclusive A galera que estiver acompanhando aí no canal Aí, ó A gente tá rodando pelo cabo Skart Opa Tem a Gamescare Né? E eu tô rodando direto do Sega Nomad Ó que da hora O jogo é bem legal A posição do boneco É, assim O jogo ele tem tudo pra ser um dos melhores jogos do Mega Drive Carai, colecionador Você falou besteira Não, cara Eu não falei besteira não Que o jogo é bom mesmo O jogo quando é bom A gente já fala que o jogo é bom O jogo quando é ruim A gente tem que ficar contando história Explicando Dizendo o que é Ou não é E olha só que da hora essa tela Só que antes de eu falar dela Eu vou pedir pra você que é novo aqui no canal Se inscrever Deixar seu like Porque isso me ajuda demais Quem quiser adquirir um cabo Skart Ou precisar fazer algum tipo de manutenção no seu console Eu indico a Gamescare Porque eles tem o mais alto padrão de qualidade Para os consoles retros Né? E sem mais delongas Bora lá Lembrando que tá tudo os links na descrição desse vídeo Tá? Essa segunda tela aqui Cara Eu achei ela muito foda Porque Ela Ela traz um outro cenário Outra ambientação Tá? E Opa E essa parte aqui Por exemplo Se eu apertar o coisa Ele joga a mão pra cima da plataforma Isso Ó Que nem aqui ó Pra baixo B E aí ele já coloca a mão pra cima E já atira Então ficou muito Valores muito agregados Aqui sabe? Porque os caras fizeram um negócio muito bem feito Muito bem detalhado E é um jogo aparentemente Que só vai pra trás e pra frente E aí por si só Ela baixa a demo Inclusive quem quiser adquirir o Everdrive perfeito do colecionador Os meus endereços eletrônicos estão na descrição Tá? E você pode só entrar em contato comigo Só lembrando que os Everdrives perfeitos Eles não acompanham jogos independentes Mas quem quiser baixar um joguinho ou outro Vai lá no Discord O colecionador Que tem bastante hack Quem curte hack Tem bastante hack lá Que Você é maluco A vida tá em perigo Então aqui ó É que eu já sabia que o bichinho ia vir ali Essa terceira fase aqui Que legal Aqui os caras colocaram bagulho de choque Opa E aí vai indo E dá pra você avançar o game Lembrando que esses bonequinhos Esses bichos que voam Opa 60 de vida E aí vai indo Os bichos que voam Tempo de respawn também ficou legal E aí vai indo Oi Você vê que As animação O boneco por ele pular duas vezes Cara Que jogo incrível Tem muito a oferecer CH eu não sei o que é O que será é CH? E aí vai indo Foi Passamos de tela Chegamos no mestrão Cara Olha que top O negócio Opa A qualidade de imagem Também ajuda Você é maluco Vamos lá E da hora que o mestre Ele vai morrendo É igual os jogos retros O mestre Ele vai tomando aquele dano E ele vai Vai mudando de cor Tá ligado Vai ficando Aquele tom Avermelhado E tudo mais Opa Você pode ver Que ele já ficou Mais vermelho Tá ligado Eu tô com 50 de sangue Será que ele não consegue passar? Pode ver que o padrão De ataque do mestre Já mudou A gente segura o botão C E atira parado Tá vendo? Sobre a colisão Do tiro Ainda não tá em 100% Mas eu acredito Que os caras vão fazer isso Tipo do tiro bater Colidir e sumir Tá ligado? Aqui o tiro tá batendo Tá passando direto Mano Matamos Passamos Você é maluco Então até agora O que a gente viu? A gente viu Um novo jogo Pra Mega Drive Que ele tem Uma pegada diferenciada Ele vai pra trás Pra frente Ele tem algumas Mecânicas diferentes Mecânicas não Estágios diferentes E olha esse robôzão Isso aí tá rodando No Mega Isso aí é diferenciado No rolê Você é maluco E não sai jogo novo Pra Super Nintendo É cara E do Mega é diferenciado E aí a gente tem Essas cutscenes Dele conversando Dele falando Explicando Tudo mais Cara Eu gostei demais Desse jogo Ele é uma demo ainda Ele tem muito a oferecer Inclusive essa próxima tela É uma tela Diferenciada No rolê Porque Me chamou bastante atenção Por quê? Porque o jogo Ele entrega uma proposta Multigênero Por exemplo Aqui Já é outras ideias Você está com o robôzão Não sei se vai ter Uma tela específica Disso Mas aqui Por enquanto Você só anda e atira Com certeza Vai ter Alguma coisa Nesse sentido Porque aqui Ele sai do robô E ele entra Para dentro Da próxima tela Aqui É a tela bônus Da máquina de fliperama Cara Eu não consegui Passar dessa tela bônus Aqui E eu acho que o jogo Ele se encerra aqui Mas é legal Dizer que isso aqui É um joguinho da cobrinha E aí tipo A dificuldade aqui Está no direcional Porque o direcional Ele está invertido E aí tipo Te dá um desafio a mais De